Ainda era madrugada quando a perseguição começou. O vídeo mostra o momento exato da abordagem. A droga estava escondida na carroceria, debaixo de galhos de mandioca. 5 toneladas e meia de maconha. É a segunda maior apreensão do ano. Há dois meses tivemos 8 toneladas de maconha também apreendidas. Essa com 5,5 toneladas e várias apreensões também de cocaína. Semana passada tivemos uma que chegou a quase 20 milhões de prejuízos ao tráfico. Então, nós não banalizamos, nós comemoramos toda a apreensão desse grande vulto, porque a gente sabe do impacto disso na sociedade e nas famílias brasileiras. O caminhão usado para transportar a droga foi roubado no Rio de Janeiro, em maio deste ano, e tinha a placa adulterada. O motorista estava sozinho no veículo. Ele tem apenas 16 anos de idade. Nós obedecemos os procedimentos legais, aguardamos a chegada do advogado, de um representante legal também. Antes disso, ele comentou alguma coisa a respeito, mas nada que possamos falar. Foi orientado pelo advogado a permanecer em silêncio, como é de praxe também. E agora, com outros métodos investigativos, nós teremos, com certeza, sucesso no desvelar das autorias. A interceptação foi feita na BR-364, em Paranaiguara, no interior do estado, graças a um trabalho conjunto da Polícia Rodoviária Federal com a DECAR, Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas. O adolescente disse que receberia R$ 7 mil para transportar a droga. Agora, a polícia quer descobrir quem são os verdadeiros donos de todo o material. O desenvolver do pós-flagrante vai trazer com toda certeza muito mais informações de quem encomendou essa droga, de onde ela partiu e para onde essa droga iria chegar. Nós já temos informação de que ela seria dividida em duas partes. Uma parte poderia ficar em Goiás, outra parte em Brasília. utilizar a forma antiga, um menor dirigindo um caminhão, achando que pelo horário em que esse menor estava dirigindo, as forças de segurança pública não estavam ali preparadas. E o contrário foi demonstrado. Houve esse grande prejuízo para o tráfico e agora haverá também em relação ao cerceamento da liberdade dessas pessoas. A maconha apreendida será incinerada. Já o menor que dirigia o caminhão foi ouvido e liberado. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que os menores de 18 anos, que são apreendidos em flagrante delito, em crimes que não envolvem grave ameaça ou violência, não serão apreendidos. Eles passam a curadoria do Ministério Público e o Ministério Público vai requerer algumas medidas em desfavor deles. É uma liberdade assistida. Daí, se ele for reincidente, ele pode se impedir de pegar uma medida de segurança, ficar preso até 45 dias. Então, a gente percebe que nesse toar, a legislação que estabelece as questões relacionadas à ato inflacional é muito benevolente. Obrigado. Obrigado.